O tal do GN, GN em francês, tá? GN em francês é uma coisa maluca, porque vira e mexe, eu vejo professores explicando erroneamente, é um erro, que GN tem o mesmo som de NH em português. E não tem, minha gente. É que nem as consoantes que eu falei lá em cima pra vocês, não é o mesmo som. É parecido, mas não é. É tipo assim, vou falar pra você, deixa eu pensar aqui duas frutas, pera e maçã tem o mesmo gosto. Pera e maçã não tem o mesmo gosto, minha gente. Pera e maçã não tem o mesmo gosto. Pode ser até fruta parecida, mais ou menos parecida, mas não é o mesmo gosto. Então, GN em francês não é o som do NH em português. Por quê? E aí pra gente conseguir entender isso, você precisa fazer o NH em português. Faz aí, fala NH, NO, NI. Fala essas variantes, né? Quero que você ponha a vogal depois. Então, NH, NH. Se você perceber, você mal mexe a sua língua. Você usa a parte lá de trás da língua pra fazer esse som. NH, 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 NH. A ponta da minha língua fica, nem encosta em nada. O que eu não quero dizer não usa, é que ela não tá encostando, ela não tá apoiando em alguma parte da minha boca pra pronunciar o som. Agora, em francês, lembra da pontinha da língua? Do chicoso, da chicosa? Então, encarna aí o seu chicoso, sua chicosa e bora usar a pontinha da língua. Você vai fazer NH, NH. É quase como se fosse, aqui eu coloquei este som aqui, principalmente ele tá na grafia da pronúncia, né? Da fonética. O O barrado é um som ã, ã, que a gente inclusive vai ver logo depois. Mas, eu não posso fazer com a garganta. Não é NH, mas é com a língua. NH, 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 NH. Então, é uma diferença importante aí. NH é aqui na frente que se pronuncia esse som. NH é aqui atrás que se pronuncia esse som. E é engraçado porque na fonética, eles se escrevem iguais, mas o ponto de apoio do som é diferente. Agora, algumas vogais. Na verdade, são duas vogais que são bem diferentes do francês e do português. Primeira vogal é essa que eu, inclusive, usei aqui nessa grafia, que é esse O barrado, né? Esse O barrado significa que é um som parecido com O, mas não é O. É, só que não é. A maçã não é pera, não. Tá? Então, coloquei várias palavras aqui pra primeiro eu pronunciar e depois a gente trabalhar a pronúncia delas. Blu, F, M, J, S, N, P, Q. Tudo de uma sílaba. Poderia ter colocado de várias sílabas, mas assim simplifica pra gente conseguir ouvir bem o som dessa letra aí. Da letra E em francês. Quando a letra E em francês não tem acento nenhum e quando ela não é seguida de um T, de um R, de um Z, a gente pronuncia ela com um som bem fechado. Como que a gente faz esse som fechado? Olha pra o desenho, o O barrado. Eu vou imaginar que eu tô fazendo a letra O, o som fechado, né? Tipo, O, 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 O. Eu quero que você perceba o que acontece com a sua língua. Se você prestar bastante atenção, imagina aquela história da tinta, né? Imagina aquela história de onde apoia realmente a língua e tal. O, O, O. Você vai perceber que a sua língua está encostando não nos dentes, mas atrás dos dentes. Tipo, aqui, embaixo, né? Quase que na parte de trás da gengiva. Não encosta na lateral. O, O, O. Ela encosta aqui embaixo. Ela meio que arredonda e encosta bem embaixo aqui, ó. E agora, como que eu faço o som do E em francês? Que não é um som aberto, ele é um som bem fechado. Ele é bem parecido com a letra O, só que ao invés de eu encostar a língua neste lugar, eu vou encostá-la em outro lugar. Eu vou fazer primeiro pra poder explicar pra vocês. Então, o som é, ã, ã. A minha boca fica exatamente igual. A diferença é que minha língua, ela sobe levemente e ela encosta, dessa vez, atrás dos dentes de baixo. ã, O, ã. Agora, outra vogal que tem um som bem diferente é a vogal U, que a gente fala, ã. Eu coloquei um trema pra você tentar lembrar desse som mais agudo, né? Preciso fazer biquinho. ã, ã, ã. E aí a gente fala, ã, ã. Aqui eu abro no I só. J, ã, 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 ã. O que que, como que eu faço esse som? Faz o biquinho. E aí você não pode deixar o canto da boca abrir, tá? É como se você fosse falar um I, mas você não pode deixar o canto da sua boca abrir. Então você não pode falar assim, ó, ã, ã. Principalmente essa segunda palavra que eu escrevi, ã, ela é uma ótima palavra pra você treinar, pra você passar de um som pro outro. ã, 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 ã. Vamos lá, o que que você não pode fazer pra conseguir pronunciar o R ou mesmo todos os outros sons? Você não pode desistir de fazer esse som. Tipo, só fazer o R normal do português. Porque não é igual dizer prendre e prendre. É bem diferente. Prendre, prendre. Então você não pode desistir e falar assim, ah, tudo bem, eu falo do jeito que der. Sim, você fala do jeito que der na hora que você estiver em comunicação. Mas na hora que você estiver treinando de verdade a pronúncia, foca na pronúncia. Foca em melhorar, não desiste de você. Beleza? Achar que vai sair de primeira e se frustrar se não sair. Isso é importante pra todos os sons. Cara, você não pode achar que vai sair de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Você precisa preparar a sua musculatura. Preparar o seu ouvido pra ouvir aquele som. Não treinar e achar que vai acontecer uma mágica. Cara, não vai acontecer uma mágica. Você pode falar francês bem, mas se você não consegue fazer o som do R, por exemplo, você precisa treinar o som do R. Senão ele nunca vai sair. Beleza? Não parar pra prestar atenção no que acontece no seu corpo. Onde vibra o R em português? E se eu fosse carioca? E se eu fizesse sotaque francês? Essas brincadeiras, elas ajudam demais vocês a pronunciarem. Eu pus aqui do R, mas poderia ser de qualquer um dos outros sons. Tá? Ah, esse E, por exemplo. Onde que... Como que é quando eu falo E em português? Como que é que eu falo O em português? Foi esse exercício que eu fui fazendo com vocês, né? Esmiuçando, quebrando todos os detalhes. Não pode arranhar o R até ficar doendo. Cara, se a sua garganta tá doendo de fazer o R, é que tem uma coisa errada. Tá? Você tá forçando demais. Você precisa lembrar que o R é cheio de ar em francês. Não é? É. Aham. Aham. Tem ar nesse R. Tem mais sutileza. É chicoso. É chicosa. É detalhinho. Tá? E tentar não falar palavras com R em francês. Você não vai conseguir. Porque tem muita palavra com R. Da mesma forma. Tem muita palavra com som ã. Tem muita palavra com som ã. Você não vai conseguir dominar a língua francesa se você se fechar aos sons da língua francesa. Você precisa ouvir mais. Você precisa brincar de produzir. De reproduzir. E é claro que se você tiver alguém que possa te falar tá certo ou tá errado, vai ajudar demais. Então, dica pra gente terminar a nossa aula aqui. O R no começo das palavras, ele é mais forte. Mais vibrante. Tá? Mais forte, mais vibrante. E o R no final das palavras, ele tem mais ar. Ficou parecendo que tinha um medo. Ele tem mais ar, tá? E aí aqui a gente tem finalmente, só pra terminar, o nosso desafio final. Tem um desafio final aqui pra vocês. Eu coloquei um monte de palavras nesse documento. Quem vai ter acesso a esse documento é quem tá no meu grupo do Telegram. Link tá no Instagram, tá aí embaixo desse vídeo também, etc. Quem não se diverte, não aprende. Então, aqui tem um monte de palavras pra você pronunciar com R. Eu vou falar rápido, tá? Rue, roux, rien, roi, rouge, frère, père, croix, prendre, craindre. Uma dificuldade aqui são essas últimas, essa daqui e essas últimas três, né? Frère, croix, prendre, craindre. Porque a gente tá seguindo várias consoantes junto com R. E aí isso gera uma dificuldade maior. Biso! Tchau, tchau! Au revoir! Tchau! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!